Oi, gente! E tudo bem aí com vocês? Como vocês estão? Valeu de novo! Oi, Anos Patelinha, professora Michelle Cagirão. Seguimos mais um dia na nossa semana de treino, de movimento. Espero que vocês estejam se movimentando por aí. Manda foto pra mim, manda vídeo de vocês se movimentando também. Quero ver vocês, beleza? Seguinte, pessoal, hoje a gente vai fazer uma prática de alongamento. Hoje a gente vai trabalhar também um pouquinho de flexibilidade, um pouquinho de coordenação motora. Hoje a gente não vai precisar de nenhum acessório, além do nosso corpinho. Então, separa aí, ó, dez minutinhos no máximo pra vocês fazerem essa prática junto comigo. Tá bom? Bora, vem comigo, ó. Então, a gente começa assim com aquela espreguiçadora, estende o cotovelo. Pode movimentar um pouquinho, ó, com as laterais, de um lado e do outro. Isso, quem estiver despertando agora, ó, vai aquela espreguiçadora mesmo. Espreguiça, cresce, dá aquela vocejada, faz o movimento aí do seu corpo pedir. Isso. Apoia a palma da mão, ó, na cintura, ligando para o nosso famoso regolejo. Uma habilidade de quadril. Sem pressa, agindo lá do rosto. Os dois joelhos vão ficar em flexão e a gente vai relaxar o corpo para baixo. Movimento os braços para frente, para as laterais. Um, dois, três, subindo de quadril. Muito bem, ó. Dá um passo grandão para frente, joelho da frente vai ficar flexionado, de trás vai ficar esticado de tudo, certo? Não precisa empurrar o seu joelho para frente. Pensa que você tem que sentir alongar a perna que está lá atrás, a região da frontulina. Então, o seu tronco vai para frente e apoia a palma da mão sobre a sua perna, sobre a sua coxa. Isso. Quanto mais adicionar o meu tronco, maior você tem que estar a direcionamento, ok? Segura aí. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Volta, devagar. No mesmo movimento, lá no contrário. Para o joelho da frente, se não, inclina o seu tronco para frente. Segura. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Retorna devagar. Afasta um pouquinho uma perna da outra. A palma da mão vai ficar nas laterais e a gente vai escorregar a palma da mão na lateral ou na nossa perna? Relaxa o tronco, sete, calma. Devagar. Os joelhos vão ficar em flexão. Subimos. Retorna devagar. Muito bem, ó. Agora, cruza uma perna sobre a outra. Então, a gente vai deixar uma perna à frente. A perna que está atrás, ó, pontinho do pé vai apoiar o calcanhar da perna que está à frente, ok? Então, só aqui, ó, já causa um pouquinho de desequilíbrio. Então, antes de fazer o movimento, equilíbrio primeiro, alinhou, postura. E agora, sobe, ó. Os dois braços lá para o pé. Segura. Dez, nove, oito. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Retorna. Troca o lado. Então, o joelho da frente. Faz uma leve flexão. Perna que está atrás, ó. Empurra. Joelho esticadinho. Equilibra primeiro e tenta subir os dois braços. Só depois de um ponto fixo que fica mais fácil para equilibrar. Agora, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Retornou. Movimenta um pouquinho a perna lá na frente. Tudo bem, pessoal? Faça cinco por enquanto. De novo, ó. Afasta um pouquinho uma perna da outra. Mão direita. Vai lá no seu joelho esquerdo. E a gente vai trocar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Devagar. A cabeça é a última. Chega. Desafio aí, hein? Seguinte, vá no braço, lá para trás, já. Com a palma da mão, vai ficar meio que no meio das nossas costas. Braço, que está em baixo. Desafio aí, a gente tem que tentar encontrar um dedo novo. Minha, não dá, não vai, não consigo. Para onde sua flexibilidade permitir. Eu fico com a unição de casa aí. Desafio. Isso. Solta um pouquinho. Vamos repetir. O mesmo movimento para o lado contrário. Então, o braço que está de cima vai embaixo. O braço que está de baixo vai para cima. Teste de flexibilidade aí para vocês, hein? Tudo bem? Conseguimos? Quero saber se vocês conseguiram depois, hein? Me falem. Retorna devagar. Movimento de abrigo. Fechar. E aquela espreguiçadora boa. Maravilha. Certo, pessoal? Espero que vocês estejam participando e que vocês tenham feito essa prática comigo de novo, tá bom? Super beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.